Será que o apresentador Luciano Huck está inclinando para o lado de Bolsonaro e criticando a esquerda? O que ele quer? 2022 ou só participar da política? O apresentador Luciano Huck, marido da Angélica, cogitou a participação à disputa para a presidência do Brasil em 2018. Parece que a Globo interviu e ele acabou desistindo de sua participação. Mas na política ele continua mais ativo do que nunca, dando seu palpite para todo lado. Em Davos, ao lado da sua loira maravilhosa Angélica, ele palpitou que é hora de deixar Bolsonaro tentar fluir. Bolsonaro tem boas intenções. Então, para o apresentador da Globo, é hora da gente acreditar, deixar ele trabalhar e somente depois, se os resultados não vierem, aí a gente critica. Mas ele também falou da esquerda, falou que a esquerda não quer dialogar, é meio que xiita. Em outros tempos, muita gente lembra, quem tem mais de 25, 35 anos, lembra que o PT, a esquerda brasileira, era difícil de dialogar, era meio que xiita, inconformados sempre. E hoje em dia, parece que a situação está pior. A direita também se comporta assim, não gosta de dialogar, nem pensa em dialogar com a esquerda. Já a esquerda diz a mesma coisa. Mas e você, será que o Luciano está certo, está errado? Será que o Luciano tem planos para 2022? Será que ele pode sair como presidente do Brasil, abandonar a Globo? E aí está tentando articular, tentando chegar à política ou não? Qual a sua opinião sobre o Luciano Huck e a política? Aqui você participa, deixa seu recado, seu comentário, vamos debater esse assunto. Bloco social, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.